ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Congresso articula aprovação de fundo partidário de 2 bilhões e meio para financiar eleição municipal. Quatro deputados do Amazonas votaram a favor dessa articulação. Homem morre amarrado pelos pés e mãos em cabine de embarcação vinda de Tefé. Novena de São José completa 20 anos com o show do padre Sérgio Lúcio. A festa de celebração dos 20 anos da fundação da Novena de São José espera receber aqui nessa área cerca de 80 mil fiéis durante o dia todo. E após 50 anos fechado, Prefeitura assina a ordem de serviço para o restauro do Hotel Cassina. Eu sou Gabriela Moreno e o Jornal em Tempo desta quarta-feira começa agora. Olá, boa noite. Um projeto de lei no Congresso vai aumentar o valor do fundo partidário a ser usado nas campanhas eleitorais do ano que vem. Atila Lins, José Ricardo, Marcelo Ramos e Silas Câmaras foram favoráveis à medida. Dois bilhões e meio é o valor incluído no orçamento da União destinado ao fundo que vai financiar os partidos na eleição do próximo ano. Além de mais recursos públicos, o projeto ameniza as punições para quem não prestar contas e aplicar corretamente o dinheiro. O governo pretendia reduzir o valor do fundo em 27%, mas a matéria que passou pelo crivo da Câmara Federal deixou brechas que podem até dobrar o valor. Os partidos mais beneficiados seriam o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e o PT, além do PSDB, que tem as maiores bancadas na Câmara Federal. O PT seria contemplado com aproximadamente 251 milhões de reais para financiar os candidatos na eleição municipal. O vereador Sassá disse que o montante acaba beneficiando apenas os deputados federais. Quem sai beneficiado é os deputados federais, a maior bancada, que é o PT, PSL, o PSDB e o MB, que são as bancadas maiores lá. Mas se esse fundo vier para cá não faz diferença nenhuma. O vereador Dante reclama que além do aumento dos recursos públicos para o fundo partidário, há outros assuntos a se preocupar. O que é importante para o Brasil? A questão da previdência é importante para o Brasil, a questão da reforma política é importante para o Brasil, a reforma tributária é de suma importância para o Brasil. É claro que os partidos maiores e com maior expressividade na Câmara Federal acabam ganhando vantagem se esse montante partidário for ampliado. Mas tem partido torcendo para o equilíbrio, já que esse dinheiro deve ser utilizado nas eleições de 2020. Os partidos maiores têm um fundo maior, então eles acabam fortalecendo suas bancadas, suas representatividades nos municípios com prefeitos e vereadores. Para este cientista político, o valor de um bilhão de reais já seria suficiente para a campanha do ano que vem. Poderia ser suficiente, a campanha ia ser bem pobre, e a campanha sendo pobre, às vezes não chega até o Brasil, é um país imenso, com desigualdades sociais grandes, e eu não sei como é que a campanha chegaria lá em Itamaraty, por exemplo. Então, para se fazer campanha, é preciso de dinheiro. E por que esse fundo eleitoral? Justamente para que não haja doação privada, de empresas privadas. O Manauara acha o valor do fundo eleitoral elevado. Ah, eu acho que não vale a pena não. Tem que mexer na segurança, rapaz, que aqui não tem nada de segurança, principalmente nesse terminal aqui. Eu acho o valor alto. Nossos políticos, vivendo tipo Alice no País das Maravilhas, estão completamente desconectados da realidade do povo brasileiro. Aumentar para R$ 2,5 bilhões a dotação do fundo partidário, que ao final e ao cabo vai facilitar a vida deles na eleição vindoura, é de uma cara de pau que nem óleo de peroba consegue disfarçar, principalmente no momento em que nós, eu e você, pagamos o pato da crise econômica. Agindo assim, os políticos dão espaço para o absoluto desprezo que a população dedica à política. Por vias tortuosas, cavam a cova na qual podem atirar a própria democracia brasileira. E pior que colocar mais dinheiro num fundo reprovado pelo povo brasileiro, foi abrir na lei espaço para a volta do mal fadado Caixa 2. Em boa hora, o Senado barrou essa iniciativa. Era muita cara de pau. Os senadores não conseguiriam. Boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. Agora olha só, um homem foi encontrado morto dentro de uma embarcação ancorada no porto de Manaus na manhã de hoje. Robson Lima Rabelo, de 36 anos, embarcou no município de Tefé, na região do Médio Solimões. Durante a viagem próxima a Manancapuru, ele deu sinais de transtorno e pulou no rio Solimões para desespero dos passageiros. O capitão do barco parou a embarcação, voltou, fizeram o resgate do indivíduo, aí colocaram novamente no interior da embarcação, né? E mesmo assim ele estava mais transtornado ainda. Segundo a investigação da polícia, Robson havia furtado o celular de uma das tripulantes quando os passageiros o amarraram pelos pés e mãos e o trancaram em uma cabine. Deixaram ele detido numa sala reservada na embarcação e quando foi por volta de aproximadamente 2, 3 horas da manhã, foi constatado que ele havia morrido, né? Ele estava acompanhado de uma das cunhadas que faria uma cirurgia em Manaus. Ele disse que vinha pra cá buscar a irmã dela, disse que tá pra se operar lá em Móez, Motefé, sei lá. A causa da morte será investigada pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Na noite de ontem, revoltados moradores de Nova Olinda do Norte invadiram e atearam fogo na casa de um homem, identificado como Mário Carvalho, suspeito de estuprar uma jovem no município. Dois envolvidos na ação foram encaminhados para a delegacia de Nova Olinda. A jovem afirmou à polícia que tinha um relacionamento casual com o suspeito e, na tarde desta terça-feira, a forçou a ter relações sexuais com ele. O homem foi espancado após tentar assaltar uma residência. Esse é um dos destaques do nosso giro de polícia. É grave o estado de saúde do homem espancado por feirantes no bairro Monte Pascual, Zona Norte. Ele tentou assaltar uma casa, mas foi surpreendido pelo proprietário e tentou fugir por dentro da feira regional. Acabou capturado e espancado. A polícia procura por dois homens suspeitos de matar uma dona de casa com transtornos mentais no Aleixo, Zona Centro-Sul. Ana Rita de Souza Bittencourt teria mexido com os dois homens, supostos traficantes do bairro. Um deles tirou uma pistola do bolso e disparou um tiro no pescoço da dona de casa de 51 anos. O homem de 39 anos foi levado hoje para o Centro de Detenção Provisório Masculino. Após ser preso ontem, suspeito de estuprar a enteada de 11 anos na casa em que vivem no distrito de Puraquequara, na Zona Leste de Manaus. Neste momento, no Largo São Sebastião, acontece a campanha Abraço em Defesa da Vida, em alusão a Setembro Amarelo, que alerta para a prevenção ao suicídio. O Valdir Adriano está por lá e mostra para a gente ao vivo. Boa noite, Valdir. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, a campanha Setembro Amarelo ganhou diversos adeptos dos órgãos estaduais daqui do Amazonas. Vamos conversar já direto com ela, que é defensora pública. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas resolveu abraçar essa causa e saiu distribuindo abraços aqui no Largo de São Sebastião. É a Carolina Carvalho. Boa noite a todos. Isso mesmo. A Defensoria gosta de gente. Não poderíamos ficar inerte diante de todos esses problemas que a gente está vendo. Crescente o número de pessoas com depressão. Crescente o número de suicídios. Pensando em tudo isso, a Defensoria veio acolher as pessoas. A gente veio entregar o que a gente tem de melhor. A gente veio dar o nosso abraço a todos. Pois é, é importante também que a Defensoria Pública, junto com outros órgãos, como o PROCON também, o DETRAN, está todo mundo aqui, exatamente por essa causa e distribuindo material informativo de prevenção ao suicídio. Então vale a pena, não só em setembro, mas em todos os meses, abraçar literalmente essa causa aí contra o suicídio. Volto com você ao estúdio, Gabi. Bela ação. Obrigada, Valdir. A seguir, o mercado de trabalho apresenta cenário favorável para jovens entre 18 e 24 anos. São 6 horas e 27 minutos. É depois do intervalo. O mercado de trabalho apresenta cenário favorável para jovens entre 18 e 24 anos.